Continuamos na próxima semana com mais um Cantam Pra Mim e você participando, lógico, votando, escolhendo quem deve sair. Sempre assim, quem deve sair. Podemos ir embora? O sorriso mais bonito da TV brasileira. Coloca aí, vai. Olha! Toda de branco! Parece uma mãe de santo! Eu não ouvi tanto hoje, Siqueira. Foi! Você teve nas cachoeiras, foi lá fazendo despacho, né? Não, não. Pra arrumar um homem, uma paixão. Eu vim hoje com o branco da paz. E a zunha preta? Tem que ter, né? Adoro. É, né? Você gosta? Mas tá muito bonita. Você tava nas cachoeiras hoje de manhã, soube? Tava não. Foi? Não, não tava. Tava com o Márcio de Vela Preta na mão, o outro vermelha. Tô ligado, hein? É, e o nome do cara de cabeça pra baixo das velas. Pra poder... É, ela tava usando o difumador. É o difumador, volta pra mim. É, eu tô ligado. Não tava não, não tava não. Ei, ela se sentindo da zona de cabeça pra baixo com o nome do cara, ué? Meu Jesus! Eu digo a primeira letra. Não! Eu digo... Digo ou não digo? Siqueira! Não, Siqueira, parou. Pelo amor de Deus. Só a primeira letra. Não, Siqueira, mas não tem nem de quem falar, Siqueira. E o nome que você botou na boca do sapo? Voltou, deu certo e morreu. É, ela jogou em cima do telhado da ex-mulé do cara, ué? Ele... Ele secou. Ele encerra. Ele secou. Ele... O sapo secou. E eu não sei o resultado. É. Diz que a mulher dele tá doendo. Foi. Deus me livre. Deus me livre. Aqui é a catimboseira fina, viu? Ele... Isso bata um bombo desde criança. Vive na Bahia. Então é prendido. Para, Siqueira. É. Beijo pra você, viu? Um grande beijo. Deus é bom. Meu diabo não presta. Acabou-se. Tchau, catimboseira. Tchau. Tchau, catimboseira.